o pessoal quando tudo tá mesmo hein aí que bem essa chuva é o horário que eu começo a tirar um leitinho ali agora né aí tá o galão, carrinho e agora na hora que eu vou currar a água derramou, pelo jeito aí vai parar lá pras oito horas por aí que denso é muito chico mas não pode reclamar, hambúrguer, deixa chover aqui também os cachorros escondendo a chuva né e barão, duque, barão amarelo e o duque é o preto, cachorro brabo hein, preta ela neguinha, cachorro perigoso, aí ó, deu pra não ter um milho, faz com essa chuva agora eu vou agradecer hein, que denso, coisa chique, mas tá bom pessoal, vou tomar meu café, a gente tá fazendo mais uns vídeos aí, deixa chover, hambúrguer hambúrguer